Olá, eu sou o professor Maicon Chaves, da Alfa Unipac, sou egresso da instituição. É uma grande honra, uma grande satisfação poder fazer parte desse corpo docente. A instituição me propiciou grandes vivências durante a minha trajetória acadêmica, essas vivências que refletem hoje na minha prática de ensino, tanto no ensino superior como também na educação básica que eu atuo. Também sou grato pela instituição, pelos professores, por todo o incentivo, por terem apontado os caminhos corretos que me levaram à minha satisfação, ao meu sucesso, enquanto profissional. Muitas vezes a gente chega no primeiro período sem aquela visibilidade do que o curso poderia nos proporcionar. Eu já estudava Libras, mas não sabia a contribuição da pedagogia para a atuação nessa área. E eu tive todo o incentivo, todo o direcionamento dos professores, tive a oportunidade de começar a ler as minhas primeiras palestras na instituição. Então, essas oportunidades, essas vivências que são colocadas para os acadêmicos, elas são de extrema importância para a nossa prática docente. Eu sou muito grato à instituição por todo esse incentivo, por toda essa colaboração para a minha formação. Hoje, como professor da instituição, ter os meus mestres como colegas de trabalho é uma grande honra e eu só tenho a agradecer.